José Fernando mora na Bahia e precisa ir para Paraupebas, no estado do Pará, para trabalhar. Além da distância, outra preocupação dele é com o novo coronavírus. Com certeza dá medo, mas a gente tem que sair para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia de casa. Não tem emprego na minha região, tem que sair de um estado para o outro, para a busca do pão de cada dia. Se nós ficamos dentro de casa, a comida passa fome, então tem que sair, se arriscar. É lá por Deus, usar todos os procedimentos corretos. O terminal rodoviário Lucídio Portela, em Teresina, se adecou às normas de segurança sanitária e fez diversas medidas para evitar a transmissão do novo coronavírus entre os utilizadores do terminal. Bom, a nossa limpeza foi intensificada, a gente disponibilizou alguns adesivos com demarcações para o chão, informando a limitação de cada usuário, como foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. A gente também disponibilizou banners, pias externas, para que o pessoal possa lavar as mãos. E a gente também tem algumas orientações através de banners dentro do terminal. As cadeiras estão sendo sinalizadas, lugares sim, lugares não, para que as pessoas sigam essas orientações. A praça de alimentação do terminal está fechada desde o início da pandemia. Outros setores e serviços estão funcionando respeitando as normas de segurança sanitária. As atividades caíram cerca de 95% aqui no terminal rodoviário Lucídio Portela. Mesmo com todas as normas de segurança, tanto do terminal quanto das empresas, muita gente tem ignorado as normas de segurança sanitária. A gente estava falando de uma grande dificuldade, que são as pessoas, né? São beneficiários com essas empresas, mas tem gente que ignora completamente. Sim, tem gente que ignora o uso da máscara e a gente pede que utilize. Tem gente extraindo os adesivos das cadeiras para poder sentar. E a gente segue orientando o pessoal que é necessário o uso da máscara, bem como manter a distância dentro do terminal. Então, que recomendação você dá para as pessoas, né? É seguro no terminal rodoviário? Sim, é seguro sim. A gente tem aqui uma barreira sanitária. A gente também conta com o apoio da prefeitura, que vem fazendo higienização dentro do terminal. A nossa limpeza, ela foi intensificada, tá certo? Então, assim, é seguro. E manter também a distância. Quando chegar no terminal, respeitar as limitações que colocamos dentro do terminal. A recomendação é viajar somente se necessário. E se precisar, faça como José Fernando. Nós carregamos a máscara, nós carregamos 10 máscaras na mochila. E álcool, álcool e higienização também, toda hora. No bolso, no bolso, no bolso. O álcool, no bolso. E estamos no banho, na rodoviária. Estamos trocando roupa, nós ficamos em Petrolina, no hotel, estamos me roubando. É um risco, mas tem que fazer o quê, né? Tem que ir buscar trabalhar. É isso. Tchau, tchau.